Esse é um componente obtido a partir do consumo de romã, de nozes e também de frutas silvestres, como por exemplo amoras, framboesa e também morangos. Eu estou falando da urolitina A. Esse componente consegue aumentar a sua força muscular, melhorar o seu rendimento físico. Além do mais, acredita-se que ela possa diminuir as suas chances de ter doenças cardiovasculares e neurodegenerativas associadas com o envelhecimento, além de tratar a osteoartrite e também a síndrome de intestino irritável. E hoje eu vou te contar tudo sobre urolitina A. Fica comigo até o final desse vídeo. Fala galera, beleza? Eu sou o professor Dr. Jefferson Comin, esse é o canal Comin Nutrição e hoje nós vamos conversar sobre a urolitina A. E sim, ela consegue proporcionar todos esses benefícios que eu acabei de falar aí pra vocês. Mas antes vamos entender como que a gente consegue obter essa tal dessa urolitina A. Quando nós consumimos alimentos como por exemplo a tal da romã ou então nozes ou aquelas frutas silvestres que costumam ser bastante caras aí no supermercado, nós conseguimos obter um tipo de componente chamado de elangitaninos. Esses elangitaninos, eles chegam lá no nosso intestino e eles são hidrolisados, ou seja, eles são quebrados. Fornecendo então um cara chamado de ácido elágico. Esse cara, ele vai ser metabolizado pela nossa microbiota intestinal e aí sim nós vamos obter a tal da urolitina A. E aí você já deve estar pensando, cara, que negócio complexo pra eu conseguir obter a tal da urolitina A. Sim, é muito complexo, vai depender muito da sua microbiota intestinal. Tanto é que grande parte das pessoas não consegue metabolizar todos esses componentes para obter a urolitina A. Mas essa urolitina A, ela cai na nossa corrente sanguínea desde que você tenha conseguido obter, ela cai na nossa corrente sanguínea e ela consegue ser captada ali pelas nossas células. E qual que é o grande efeito dessa urolitina A nas nossas células? Essa urolitina A, e já tem vários artigos científicos demonstrando que essa urolitina A, ela consegue proporcionar o que nós chamamos de mitofagia. Então vamos lá, vamos entender o que é a tal da mitofagia. Imagina que você tem aí a sua célula e a sua célula, ela tem organelas. Assim como você tem órgãos e cada órgão seu tem aí uma função, por exemplo, o seu pulmão serve para respirar, o seu coração para bombear sangue e assim por diante, as células possuem organelas. E as organelas, cada uma dessas organelas tem a sua função. Entre essas organelas existe a mitocôndria. Então entre essas organelas nós temos a mitocôndria. Qual que é a função da mitocôndria? A mitocôndria funciona no nosso corpo ali como se fosse a usina de energia da nossa célula. Ou seja, quando a gente precisa ali gerar energia para manter as funções biológicas da nossa célula, quem gera essa tal dessa energia metabolizando carboidratos, proteínas e lipídios são as nossas mitocôndrias. Ou melhor, as mitocôndrias aí das nossas células. Qual que é o grande problema aqui? O grande problema é que conforme essa mitocôndria vai ficando ociosa e ela vai envelhecendo, esse DNA pode estar um pouquinho danificado, um pouquinho senescente, pode ser que não esteja muito legal. E isso representa um risco biológico ali para a integridade das nossas células. Quando nós falamos em mitofagia, o que a gente vai fazer é pegar essa mitocôndria que já está mais velhinha, nós vamos degradar essa mitocôndria e nós vamos reaproveitar todos aqueles componentes que estão na mitocôndria. É mais ou menos como se fosse ali uma reciclagem dessa organela. E isso é muito legal, isso é muito bacana para o nosso organismo. O que acontece aqui é que a urolitina A, esse componente que eu acabei de explicar para vocês, consegue ir lá nas nossas células e estimular essa tal dessa mitofagia. e estimular com que a célula ela faça essa reciclagem das mitocôndrias. E isso é fantástico para o nosso organismo. Afinal de contas, você tinha ali um componente que poderia estar com o DNA danificado, agora você vai degradar esse componente, essa organela, e vai reaproveitar todas as estruturas que formavam essa organela. Agora, para e pensa, se cada ano que passa as populações ao redor do mundo, elas tendem a ficar mais velhas, não é à toa que vários pesquisadores têm investigado a utilização da urolitina A como um fator anti-envelhecimento que possa proporcionar benefícios à saúde humana. Tá, Jeff, mas quais são esses benefícios? Entre os benefícios investigados da utilização da urolitina A, nós temos aí o aumento da força muscular, e até mesmo a experimentação da urolitina A no tratamento de uma distrofia chamada de distrofia de Duchenne, que é uma distrofia hereditária, ou seja, é passada ali para a prole, da qual a pessoa vai perdendo a força muscular, e é claro que isso compromete muito a qualidade de vida. Entretanto, no caso desses dois parâmetros, eles têm sido investigados muito mais em modelos experimentais. O que é um modelo experimental? É um camundongo, um rato, ou então outro tipo de animal. E como eu mencionei para vocês no começo do vídeo, acredita-se também em outros benefícios, como, por exemplo, a diminuição das chances de desenvolver doenças cardiovasculares, que nós sabemos que matam muitas pessoas aí ano após ano, e até mesmo doenças neurodegenerativas associadas com o envelhecimento. Tem muitas pessoas que sofrem com a síndrome do intestino irritável. Dessa forma, a urolitina, ela também pode ser bastante eficiente para tratar esse tipo de condição. Mas a grande pergunta é a seguinte, Jeff, funciona suplementar urolitina A? Cara, funciona e não funciona. Como vocês sabem, eu sempre gosto de trazer para vocês artigos científicos que são meta-análises. Ou seja, o que é uma meta-análise? É um artigo científico que tem um nível de evidência muito alto, porque você tem ali pesquisadores muito experientes que eles fazem meio que um raio X na literatura científica. Eles veem o que de fato funciona ou não, eles trazem essa resposta para a gente. Entretanto, nós não temos meta-análise aí falando sobre a utilização da urolitina A. E por que nós não temos ainda meta-análise sobre urolitina A? Porque é tudo muito novo. Ou seja, ainda não há evidências científicas o suficiente que falem que funciona ou não, para que deem embasamento para a produção de uma tal, de uma meta-análise. Mas relaxa, que eu fui atrás aí de alguns artigos investigativos. Não é o que a gente queria, mas é o que a gente tem, quem não tem cão, caça com gato. E aí eu encontrei um artigo da Cell Reports, que é uma revista científica muito relevante. E o que eles investigaram nesse artigo científico? Eles investigaram aí o consumo, a suplementação de urolitina A em doses de 500mg por dia ou 1.000mg por dia por períodos de 4 meses. As pessoas investigadas, elas eram de ambos os gêneros, ou seja, masculino e também feminino. Eram pessoas que eram sedentárias e também apresentavam sobrepeso. Depois do tratamento com a urolitina A nas duas doses, eles repararam alguns bons resultados. Mas os melhores resultados foram nas doses com 1.000mg. E quais foram esses resultados? Eles viram que essas pessoas conseguiram melhorar o seu rendimento físico durante o exercício e também aumentaram a sua força muscular, o que é fantástico. Mas não foram só resultados bons que eles viram nesse artigo científico. Eles viram efeitos colaterais bastante leves. Entre eles, dor de cabeça e também distensão abdominal. É aquela vontade que a pessoa fica de ir no banheiro e também aqui acúmulo de gases. E um outro material que eu fui estudar para trazer esse conteúdo para vocês foi o JAMA de 2022, que é uma revista muito relevante no meio acadêmico, no meio da ciência, em que eles investigaram a suplementação de 1.000mg de urolitina A durante 4 meses em indivíduos idosos de 60 até 90 anos. Essas pessoas consumiam ali 4 sachês, cada um com 250mg do componente da urolitina, sempre em jejum. E eles conseguiram notar que depois do tratamento, esses idosos conseguiram melhorar ali a força física deles, a força muscular e também melhorar parâmetros metabólicos e cardiovasculares. O que é muito legal para a gente conseguir dar uma melhor qualidade de vida para esse tipo de população. Tá, Jeff, mas o que você acha? Funciona ou não? Pessoal, os resultados, eles são muito escassos ainda, eles ainda estão sobre investigação. Vale a pena tentar. Eu acredito que vale a pena você tentar esse tipo de suplementação. Um problema é você encontrar a tal da urolitina A. Se você digitar aí na internet, você vai encontrar a extrato de romã sendo vendido. Mas lembra que o extrato de romã, ele tem que passar ali por todos aqueles processos metabólicos que nós conversamos ao longo do vídeo, para que aí então você possa obter a tal da urolitina A. E aí o que te garante que você vai obter a urolitina A? E aí eu fui procurar isso fora do país. E aí o preço acaba sendo meio salgado, para a gente aqui que vive de real, porque os preços eles são em dólares. E aí a empresa que comercializa a urolitina A mesmo, ela faz ali pacotes para meses, né? E dois meses de tratamento está saindo por 200 dólares. Aí você converte aí na cotação do dólar no dia que você está assistindo esse vídeo. Ou então se você quiser comprar só para um mês, você vai pagar cerca de 125 dólares nesse tipo de suplemento. Então acaba sendo um pouquinho caro aí. É claro que vai também da condição econômica, do investimento que cada um tem. Pessoal, o que acontece aqui? Eu acabei de falar tudo sobre urolitina A para vocês. Eu só vou pedir para você deixar o like aqui nesse vídeo, para que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas. Aqui no canal são três vídeos por semana, pelo menos, sobre nutrição, suplementação e metabolismo. Então vale muito a pena você se inscrever. Mas não esquece de ativar as notificações para você não perder nada desse conteúdo. De qualquer forma, eu vou deixar aqui do lado outros dois vídeos e também o botãozinho para se inscrever. Vai que você se esquece! E aí E aí Obrigado.